Queridão, queridona, apresentação de mais um apartamento para você. Hoje eu estou numa cobertura na orla, 250 metros quadrados. São três quartos, sendo duas suítes, uma master. A cobertura é duplex, tem uma vista fantástica para o mar. Prédio com área de lazer completíssima e eu vou mostrar os detalhes para você. Então eu estou aqui na entrada da sala. Aqui é a entrada da parte superior da cobertura. Essa é a parte de baixo. Logo na entrada, a gente tem duas entradas. Aqui é a minha direita, a entrada social e aqui é a entrada de serviço. E aqui temos a cozinha, bem ventilada. O apartamento, a posição do prédio é sol da manhã no total. Então o vento nordeste, ele entra de frente. Então assim, tem até excesso de vento, para falar a verdade de você. Então calor aqui, eu tenho certeza que você não vai sentir. Então é a cozinha com a área de serviço. Tá bom? Banho, mais um banheirinho aqui para atender a demanda da cozinha. Aqui uma área para passar roupa de passadeira, né? Aqui um depósito que a original era dependência de empregada, era um quarto de empregada, né? Mas você pode usar como depósito. Todo mundo tem aquela baguncinha básica aí dentro de casa. Então vamos lá, vou conhecer aqui mais detalhes da sala, a varanda da sala. Aqui ó, sala de jantar. Está tamanho muito bom, ó. Muito legal. E a sala de TV é lá em cima. Tem uma outra sala aqui em cima. Então ó, sala de jantar está separada. E aqui uma varanda, que é de frente para a rua. Tem essa vista mais ou menos aqui para o mar, ó. Na minha frente a gente tem o mar ali. Não vai perder essa vista, né? Apesar de estar construindo um prédio ali. Essa é a tendência. Aqui no final, eu estou no final da Praia do Morro. No final da Praia do Morro, a construção dos prédios, eles são mais de alto padrão. Por ser uma área residencial. E a gente tem essa vista aqui ó, de frente aqui também. Que não perde. Que é a de frente para a rua o prédio. Está vendo? O prédio fica de esquina. E então não tem possibilidade nenhuma de perder essa vista aqui. Tá bom? Já adianto o preço para você, o valor desse apartamento. 1.950.000. Aceita imóvel como parte de pagamento, tá bom? O prédio aberto a negociações. Eu vou te apresentar aqui a parte íntima agora da cobertura do apartamento. Então, aqui a gente entrou. Tem aqui um banheiro, banho social. Bem grande, por sinal. Assim, é um prédio que você vai ver pelo tamanho. Pelo tamanho do imóvel a gente já identifica a idade do prédio. Olha o tamanho desse quarto. Bem grande, né? Então, por aí você vê que já é um prédio que já tem aí os seus 20 anos de idade, mais ou menos aí. Daí para mais, tá bom? Na verdade, é isso aí. Tem 20 anos de idade. Então, o preço do condomínio aqui é R$ 1.800,00, tá bom? Porque se é uma cobertura, tem 250 metros quadrados. Para aí tem lazer completo. Portaria 24 horas. Então, é o preço normal, tá bom? A tendência é baixar porque colocaram agora portaria virtual, tá? Então, o armário embutido no quarto aqui, esse é uma das suítes. São duas suítes. Então, aqui, ó. Armário embaixo da pia, chuveiro. E ali a gente tem o box, tá bom? Então, aqui, ó. Armário nos quartos. E aqui, uma TV. Temos uma TV aqui para atender a demanda do quarto casal. E aqui, uma outra sacada que também é lateral para o mar. Tá vendo? Bem legal. Você dorme, ó. Vindo esse barulhinho gostoso aí do mar. Tá bom? Então, vamos agora conhecer a parte superior da cobertura. Vamos lá. Subir aquela escadinha ali. Então, voltamos para a sala, só para você entender aqui a dinâmica da cobertura, tá bom? Então, vamos entrar aqui, vamos subir. Ó, toda revestida aqui com corrimão. A gente sobe a escada. Aqui, agora, temos a sala de TV. Ó, com corrimão de alumínio. Aço inoxidável com vidro. Então, temos aqui a sala de TV, ó. Sofá retrato. Com a TV ali. A princípio, vai ficar o que é fixo, tá? Mas isso aí pode combinar com o proprietário para, de repente, ficar amobiliado. E aqui, uma parte aqui do estúdio, né? Deve gostar de música, o proprietário. E essa aqui é a suíte master. Olha o tamanho dessa suíte. 20 metros quadrados, só de quarto. Com ar-condicionado. Armário, painel aqui. TV também, ó. De 42 polegadas. Aqui nós temos um closet. Um closet aqui tem o banheiro que compõe a suíte. Não tem banheiro, nada disso, mas cabe, dá para colocar uma banheira ali tranquilamente, tá bom? Vamos conhecer agora a área de churrasco. Se você for mineiro, na verdade, não precisa ser de nenhum estado específico para gostar de churrasco, né? Quase todo mundo gosta de um churrasquinho. Então, olha só. Tem uma área de descoberta bem boa. Não tem piscina, mas tem espaço para colocar. Você pode colocar uma jacuzzi aqui, sem problema nenhum. Ali temos uma área de churrasco. Um espaço gourmet. Fechado, uma parte fechada. E aí você pode fechar aqui para não entrar poeira quando estiver usando, tá bom? Ó, a churrasqueira ali, uma geladeira duplex com freezer, né? Então, aqui ó, a parte fechada também, você pode abrir e fechar para poder entrar, não entrar vento, tá bom? Então, olha só. Tem uma vista aqui, ó, fantástica, também para o mar. Olha que legal. Bonito, né? É isso aí, queridão, queridona. Se você gostou da apresentação dessa cobertura aqui, só dá o seu like, compartilha, aperta o sininho para receber as notificações semanais, para receber os nossos vídeos. Aqui embaixo tem as fotos com o link, tem o link com as fotos para você acessar o nosso site e ver todos os detalhes desse apartamento, toda a descrição, valor de condomínio, valor de IPTU e tudo mais. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para o e-book para você entender as dinâmicas do mercado imobiliário. Aí você fica à vontade para adquirir ou não, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.